Mais uma vez aqui, a gente falando com relação à transparência da Prefeitura no quesito do IPTU. Nessa semana, o presente que chegou para os curitibanos foi o boleto do IPTU. E eu tenho recebido bastante reclamação com relação a isso. Pessoas alegando que seus IPTUs aumentaram 30%, 40%. Casos reais de IPTU chegaram a aumentar mais do que o dobro de valores do ano anterior. Agora, o que resta fazer para o cidadão é pegar o seu carnê e tentar contestar os valores de IPTU que foram lançados ali no seu boleto. Só que, mesmo isso, foi dificultado pela Prefeitura. Porque no primeiro dia em que foi liberado o boleto do IPTU para ser consultado pela internet, o valor venal não foi disponibilizado. Então, como que a pessoa vai contestar o valor venal que foi atribuído ao seu imóvel, se a pessoa não sabe quais foram as variáveis que foram utilizadas para que a Prefeitura chegasse nesse valor final de valor venal? E é importante lembrar, só existe Prefeitura, só existe Prefeito, só existe Câmara Municipal, só existe Vereador, porque tem alguém que banca tudo isso. E quem banca tudo isso é o cidadão. E o cidadão precisa ser respeitado. Pensando nisso, que o Vereador Daniel Couto, quando ainda era Vereador nessa Casa, hoje deputado estadual, protocolou um projeto para dar transparência para os cálculos do IPTU. Eu tive a alegria de entrar como coautora desse projeto. E, segunda-feira, nós protocolamos um substitutivo geral para ampliar esse pedido de transparência com relação aos cálculos do IPTU, para também sejam transparentes os cálculos com relação à taxa de coleta de lixo. Um projeto que vai trazer transparência, obrigando a Prefeitura a disponibilizar todos esses dados que compõem as fórmulas de que fazem com que chegue ao valor venal, que fazem com que chegue ao valor da taxa de coleta de lixo, para que o cidadão que paga essa conta possa ter acesso a essas informações. Legenda Adriana Zanotto